TV Liz Vídeo do Brasil, olha, estamos aqui nessa festa de hoje, hoje o feriado, estamos aqui com o bavado novo, Mari Antunes aqui com a gente, um prazer, uma satisfação de estar aqui a primeira vez com a TV Liz Vídeo, é um prazer enorme recebê-la, fale um pouco sobre esse show de hoje. Oi gente, pois é, primeira vez aqui na Liz Vídeo, é um projeto que nós estamos fazendo, o bavado na praça, hoje é o último show aqui na cidade de Salvador com esse projeto, e a gente fez Piripiri, Cajazeiras e hoje a Ribeira, é um projeto que a gente pode estar se aproximando cada vez mais do público de Salvador, dos bairros, sentindo a essência e é muito, muito, muito bom, então a expectativa está lá nas alturas para esse show hoje, que eu acho que vai ser com certeza um grande show aqui na Ribeira. Com certeza, uma grande cantora do Brasil, agora, está fazendo uma prévia já para o carnaval desse ano? Ah, com certeza, assim, passou esse segundo, começou o segundo semestre para a gente ir carnaval, né? Para a gente já começa verão, já começa carnaval, já fica no agito e aqui não deixa de ser uma prévia, a gente já vai colocando as músicas no repertório, já vai sentindo o público e vamos fazer hoje aqui a nossa música Decidinha, que é uma música que é a nossa aposta para o carnaval, a aposta de verão, que é muito gostosa a música, bem dançante, tem a cara da nossa Bahia e a gente vai fazer hoje aqui na Ribeira. Dá uma palhinha para a gente da Decidinha. Tá. Decidinha, 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 descindo, 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 vai descindo. Prepare-se que vai bombar no carnaval essa música. Olha, é isso aí. E qual foi a mensagem, certeza, de final de ano para todos os fãs clube do Babado Novo? Ah, eu quero dizer que eu acho que na vida da gente, acima de tudo, tem que prevalecer o amor, né? O amor no trabalho, o amor com a família, o amor em tudo que faz e que seja um final de ano repleto de muitas realizações e um 2016 maravilhoso com muito babado e muita alegria. Muito obrigado, um final de ano de muito sucesso, um carnaval sensacional. Obrigada. Que sua nova canção bombe, bombe mesmo. Ai, Tomari, visto a minha expectativa. E a gente está aqui para apoiar. Nós estaremos também no carnaval, juntamente com você, desejando para você um final de ano maravilhoso. Ai, obrigada. Um ano que inicia de muita paz, de muita saúde. E a TV Lisvídeo fica honrada em recebê-la aqui pela primeira vez. Ai, obrigada, gente. Eu que agradeço por esse carinho. por vocês estarem nos recebendo com muito amor, com muita atenção. Fico feliz de verdade. Um beijo para Lisvídeo. E Maria Antunes aqui é um grande sucesso, Babado Novo, estourado em todo o Brasil. E a gente está aqui. O microfone está algo que a senhorita queira acrescentar. Pois é, como falei, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem a nossa música que é Decidinha. Ela já foi lançada em todas as plataformas digitais. YouTube também, quem quiser pode botar lá Decidinha. Tem a nossa coreografia. Estaremos no carnaval com o bloco Fit Dance, que é um bloco de coreografia dentro do carnaval de Salvador. Então está todo mundo convidado para vir com a gente. E domingo, o bloco Papa na Avenida. Babado Novo 2016, Decidinha. Sucesso total é aqui na TV Lisvídeo do Brasil. O Babado Novo! 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 É Babado Novo, viu? Gente, falando sério agora, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Foram três grandes apresentações do Babado. No projeto Tem Babado na Praça, que tem o patrocínio da TIM. Você Sem Fronteira, Governo do Estado da Bahia, o Faz Cultura, Secretaria da Fazenda, Apoio Saltu e Prefeitura Municipal de Salvador. Porra Decidinha! Gente, com vocês então, para curtir de montão, o maior babado do Brasil! Babado Novo! Babado Novo! Quem vai na Decidinha? Mas você vai perder a linha Quando encostar em eu fazer a Decidinha, Decidinha Decido, 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 vai, decido Respirro, respirro, respirro Respirro, respirro, respirro Respirro, respirro Se ele pode enverver o projeto Pumbum na nuca, barriga chapada Pela rasgada, eles estão no retino Pumbum na nuca, barriga chapada Pela rasgada, eles estão no retino Doitino Pumbum na nuca, barriga chapada Pela rasgada, eles estão no retino Diz aí Mas você vai perder a linha Pumbum na nuca, barriga chapada Respirro, respirro, respirro Descendo Descendo Vai descindo Descendo Descendo Vai descindo Descidia 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 Tá pensando em mim Essa mulher tá Arrocha, dois, três, quatro Um, dois, três e quatro Quinze mil por mês Pra bancar a mina Pra ter minha parte Que me põe na domina Quinze mil por mês Ai, cê tá armado Pra ter essa guerra Arrocha com o babá Tá pensando em mim É fácil Se lá tem a pião Mas você é A dor é de pão Você quer botar a pão gato Vê se o da pão Olha que o que é Que dó não é tua Maravilha E a dor é de pão Cabelo, sofá Silicone, gasolina Ai, cê tá armado Que me põe na domina 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 Ai, cê tá armado Que me põe na domina Que me põe na domina E tem que pegar dentro do vaso Que me põe na domina Agora eu vou xando o babu Depois tem a pão E a dor é de pão Quinze mil por mês Pra bancar a mina Pra ter minha parte Que me põe na domina Quinze mil por mês Precisa em ser armado E a dor é de pão E o pai E a dor é de pão Que me põe na domina Que me põe na domina Ai, cê tá armado Que me põe na domina E eu vou xando Que me põe na domina E eu vou xando Cê tá armado Se inscreva no canal. Boa noite, gente! Vocês não sabem a expectativa que eu tava de estar aqui hoje com vocês. É tão bom tocar em casa, né não? Que a gente sente aquela energia gostosa. Uma pena que é o último dia do projeto. Tomara que ano que venha, venham, venham, venham mais e mais e mais. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Meus grudinhos todos aqui! Amo vocês! É península aí, tapachitona! Não é isso? Aí o povo fala, menina Ribeira, não sei o que... Lá que papagaia, península aí, é tudo a Salvador, é tudo a Bahia! Negócio sério. Gente, não vou ficar conversando muito não. Bola de música que eu prometo que a nossa noite vai ser um babado, viu? Então sim, ó! Pra cima! Agora tira o pé do chão! Alegria, minha galera! Pra cima! Pra cima, a salva do mundo! E amor, é toda amor que se designa a medo É tão bonito esse mar de mãos 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 Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo nossa união Chegou o dia que meu coração É pra fazer viver E dá pra ver Vai beber Até uma sintonia Quem tá feliz aí Joga a mão no céu e sai do show Oh, 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 oh Com alegria, alegria Oh, 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 oh Com alegria Com alegria Oh, 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 oh Com alegria Oh, 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 oh Com alegria Com alegria E é amor É tão como eu que sinto esse momento É tão bonito que essa mão de mão É todo mundo se cantando junto Com alegria E é amor Felicidade transborda em mim Essa união Chegou o dia aqui meu coração Atenção minha galera Só olhem vocês e diz E dá pra ver Dá pra ver Bateu a sintonia Bateu a sintonia Joga a mão no céu Boa Salve A alegria A alegria A alegria Joga lá em cima minha galera Vem comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem Eu vou suar e beber E levar a mulherada na primeira vez E é pra gente beber Agora sai nesse chão A lábata A lábata Bateu a sintonia